Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer este navio aqui Bom, a primeira dobra você vai começar pelo lado branco fazendo um triângulo Agora você vai deixar o triângulo nessa posição aqui E dobrar essa ponta aqui, aqui embaixo Mais ou menos aqui para cima Assim Agora vai voltar a dobra E agora você vai abrir a folha E colocar essa dobra que a gente fez anteriormente Só que agora por dentro Assim Bom, agora você só vai dobrar a ponta aqui para baixo É mais ou menos assim Assim E agora vai colocar para dentro E está pronto Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima